Oi, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Para iniciar tudo, agora é isso. Deise Lucid, Instagram da EnStyle, Deise Nanda Modas, que eu estou falando aí sempre para vocês no canal. Toda hora eu falo, né? Ai, os cabelos hoje estão presos aqui. Já pelo fundo aqui, já dá para imaginar do que eu vou falar hoje, né? De onde saem todas as peças produzidas com muito amor para levar e vestir vocês de muita felicidade, tá certo? Então, deixa eu mostrar um pouquinho aqui onde é o cantinho onde é feito tudo para vocês, tá bom? Mas antes disso, só vou mostrar depois que vocês derem like, comentar, tá certo? Ativa aí as notificações, que eu vou fazer um tour aqui no ateliê, para vocês darem uma olhada de onde saem todas as roupas da EnStyle, tá bom? Então, vai lá no Instagram, compartilha e acompanha, segue a gente lá, dá uma olhadinha nos stories. se vocês puderem compartilhar os stories também, para poder divulgar a marca, eu agradeço muito a vocês. Mas, o que eu quero hoje aqui é mostrar para vocês. Ah, antes deixa eu contar uma história para vocês, como é que surgiu a EnStyle. Primeiro surge, né gente, a quarentena. Dona Sônia, onde é que abaixa aqui um pouquinho? Ah, achei, 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 tinha um contorno. Eita, 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 onde é que diminuiu? Peraí, peraí, eee, achei, achei, achei. Achei, 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 achei. Aí, agora. Então, começou a pandemia, e aí com a pandemia, na primeira semana, como todo mundo, eba, férias! Aí, vou organizar minhas coisas, vou fazer um bando de coisa que fica aí, pendente. E aí, eu fiz tudo. Listei tudo, e aí, botei tudo em ordem. Acabou as coisas, eu quis fazer, eu fiz. Agora, eu vou assistir Netflix, assistir tudo isso aí. Também esgotei, e fiz calo nu. Aí, eu fiz, ó. Eu que tenho um formigueiro, não consigo ficar parada. Eu fiz assim, gente, o que é que eu vou fazer? Pra ganhar dinheiro no marketing digital. Porque eu tava perdendo meu tempo, olhando a vida dos outros e tal, no Instagram. E por que não, não interagir no marketing digital e usar o Instagram pra ganhar? Então, daí, nasce a marca pra vocês, Dain Style, Dain Zinan da Modas, para te vestir de felicidade. É tudo feito com muito amor aqui, porque é passado de mãe... Cadê a mãe? É passada de mãe pra filha. É... Eu lá, pequenininha, em Barbacenda. Vamos falar assim. Minha mãe... Só um minutinho. É... Foi porque eu fui aí na tela, né? Porque era uma mensagem, aí eu fui tirar. Não sabia que ela ia assumir. Então, vamos lá. É... Minha mãe sempre costurou. Sempre gostou de costurar. Sempre teve máquina na minha casa. Sempre... É... Ela tava cortando alguma coisa. Fazendo alguma coisa. Minha mãe é uma mulher do lar. E que sabe fazer... Tudo! Tudo, 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 tudo. E, às vezes, as pessoas que me conhecem falam... Desde... Sabe fazer tudo, né? Eu, pelo menos, eu tento. A preguiça... Eu não entrei na fila da preguiça. Então... É... Aqui tem um ateliê. Que ela tem uma... Um ateliê que ela usa a marca Nandicó. Tudo tem o nome de Nanda. Né? E Nanda é minha filha. E... E ela faz, assim... Coisas belíssimas. Eu falei... Tá aí. Vou lá. É... Usem a competência de vocês. Procurem ver onde vocês têm habilidade. E não tenham medo. E se tiver medo? Como eu digo... Vai com medo mesmo. Vai lá. Tenta. Você só vai saber... Se vai dar certo... Ou errado... Se você tentar. Certo? Você não tem como saber o resultado... Se você não for lá... E tentar. Lógico... Que é necessário você ouvir alguns conselhos... De quem já passou... Por isso... E... Estudar. Tudo você precisa estudar. Quando eu comecei aqui no canal... Ainda falta melhorar muita coisa. Mas já estou aqui. Certo? É... Eu precisei olhar as regras... Como funcionava... O que podia... O que não podia. E comecei o canal. Tô amando. Eu respiro isso aqui. Eu tenho que tirar um tempinho... Do meu dia... Pra fazer um vídeo... Pra estar com vocês. Pra interagir com vocês. Pra agregar alguma dica. Pra dar uma motivação. Pra incentivar em alguma situação. Então é o que eu digo pra vocês. Se... Você tem uma competência... E não tem uma habilidade ainda... Para tal feito... Não se preocupa. Que cada vez que você praticar... Melhor você vai ficar. Então comece hoje... A fazer aquilo que você gosta. E pode ter certeza... Que pra tudo na vida... Tem comprador. Agora faça... Com muito amor. Faça de verdade. Faça bem feito. Se você vai vender no marketing digital... Você precisa entregar ao seu cliente virtual... É verdade. Exatamente aquilo que você tira foto. É o que você tem pra vender. Isso é muito importante. Não esqueça, viu gente. Youtube Deise Lucid. E a loja... Arroba Deise Nanda Modas. Para vestir vocês de felicidade. Então... É... Tenham muito cuidado... Quando vocês decidirem a fazer... Uma loja virtual. Porque na realidade... Você entra na vida da pessoa... Na casa da pessoa... É... Sem a pessoa abrir a porta. E nós temos que entregar... A verdade. Só vai dar certo... Se você fizer... E procurar melhorar... A cada dia. Então... Não tem como não. Você precisa procurar... Decidir o nicho que você quer. Se é moda feminina... Se é masculina... Se é infantil... Se é baby... Se é tênis... Calçado... Você precisa procurar... Se é móveis... Se é... Comida... Se é fast food... Se... O que você quiser fazer aí. Tem nicho pra isso... E tem mercado. Se você souber fazer... O seu marketing digital. Tá certo? Então... O conselho que eu dou pra vocês... É tentem... Comece com o pouco que vocês têm... Porque... Se você quiser bem feito... Com certeza vai crescer. É... Use o seu Instagram... Porque é uma ferramenta que funciona muito. É super prático vender... Pelo Instagram... Mas é necessário que você... É... Tenha uma habilidade... De engajamento... De atendimento... Que você tenha paciência... E que realmente... Você queira... E não queira somente... Somente lucrar com isso. Tá bom? Eu quero sim lucrar... Lógico... Mas eu também quero ver as pessoas me elogiar... Eu quero ver as pessoas dizer assim... Eu visto dance style... É... Não tem coisa melhor do que você ter um feedback... De um cliente... Que veste a sua marca... E manda pra você assim... Amei... Gostei... Eu estou aqui vestida... Desfilando na minha casa... Ai... Ficou tão bem... Tô tão bonita... Além de que... É uma marca que é fabricada... Elas são peças exclusivas... E... Você vai ficar muito linda... E vestida de felicidade... Tá certo? Então vamos lá galera... Primeiro... Você escolhe... O modelo que você quer... Depois... Desse modelo... Você tira o molde... Daquilo que você... Quer... Quer costurar... Tá certo? Você tira o molde... Depois... Você procura... O tecido... Ou spoiler... Da moda... Agora... O preview... Da moda... Primavera-verão 2021... Que vai estar aí já... Na próxima semana... Vai estar aí pra vocês... Coisas lindíssimas... Certo? É... Tem algumas peças que são novas... É... Que não está aí no Instagram... Que vão ser... É... Lançamento... Mesmo... Depois ela vai se repetir... Porque nada se cria... Tudo se copia... E se modifica... Tá bom? Como antigamente... A calça... Boca de sino... Calça larga... Boca de sino... E hoje é flare... E... E... Entendeu? Então tudo é assim... E aí você corta... A primeira peça... Piloto... Vê a pessoa pra costurar... Tem uma pessoa que costura... Que é a flor... Que é a flor... Ela não está aqui agora... Mas... É... É uma pessoa assim... Que eu tenho muito pra agradecer a ela... Muito obrigada... Pela sua disponibilidade... E a maneira com que você faz... As minhas style... Tem que se vestir de felicidade... Tem que se vestir de felicidade... Tá certo? Então... É... Daí você faz a peça piloto... Deu certo aí... Você corta... Tá bom? Sim? Vai lá... Posta... Vê um jeitinho de postar... Ou você posta no tapete... Ou você coloca no manequim... Vai fazendo da maneira que dá... Faz bonitinho... Eu sei que nós não somos... Nenhumas fotógrafas... Ou fotógrafos... Mas se agir... Se procurarmos... Aí no nosso pai... Youtuber... Nós vamos encontrar tudo... Tá? Tem curso de tudo... Quanto é maneira... Pra você iniciar... Seja lá o que for... Tá bom? Agora eu vou fazer um tour... Pra vocês... Não esquecem... Hein? Aí ó... Daisy Lucid... Dane Style... Tem vídeos aí... Maravilhosos aí... Que eu posto pra vocês... Todos os dias... Eu faço atividade... E aí você pode... Tá fazendo atividade comigo... Sai aí dessa zona sua... De conforto... E vem fazer atividade... Tá certo? Então vamos lá conhecer... Eu vou fazer um tour... Aqui no ateliê... De Dona Sônia Lima... Minha mãe... Que eu amo demais... Vem cá linda... Vem cá minha cheirosa... Vem cá... Veja ela... Como ela é linda... Ó que diacho... Que troço gostoso... 65 anos... De pura gostosura... É ela... É ela... É ela... É ela... É ela... Ela que me fez assim... Tá certo? Vamos lá... Vamos conhecer... Como todo ateliê... Bagunça tem... De sobra... Tá certo? Vamos lá... Então vamos, né... Aqui tem eu... 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 Quando foi adotada aqui... Né, mãe? Quando eu fui adotada... Tem euzinha aqui... Lembra, gente... Como era? A senhora que fazia essas coxas... Não era amanhã... Numa tábua... Eu lembro eu pequenininha... Minha mãe sentada... E fazendo isso... Uma tábua com os pregos... E ficar pra lá e pra cá... Pra lá e pra cá... Pra lá e pra cá... Fazendo isso aí... Eu com fraldinha... Que naquela época não existia... Descartável... Né, mãe? Tudo lavadinho aí... Né, né? Passadinho... Ai, se você falar marca... A marca vai ter que me patrocinar... Não pode falar marca aqui, não... Ai, ai... Bom, aí tô eu... Aqui tem uma televisão também... É... Como é, meu irmão? As televisões... Full HD... Ai... Aquela... Vulcânica já caiu daí... Que ela derruba... Porque minha mãe é isso... Tá certo? Aqui tem... Tem uma mesa mega massa... Aqui, ó... Mesão... E aqui tem... Onde a gente joga... Todas essas... Retalhos... Que ela manda pro interior... E lá no interior... Fazem... Tapete... Esses tapetes assim... Fazem... Coxa de fuxico... Um monte de coisa aí... Não joga nada fora, viu gente? Vai pra alguém... Sempre vai pra alguém... Então, eu fico aqui... Fazendo... A moda dance style... E ela fica fazendo... Coxas... As coxas... Eu vou postar as coxas dela... Vai lá no Instagram... Tá certo? Eu vou postar as coxas dela... E vou postar o Instagram dela... E aí vocês entram em contato com ela... Que a gente organiza tudo pra enviar pra vocês... Tá? Vou botar lá... Aí tem aqui as peças pilotos... Tem aqui as malhas... Mais malhas... É o que tem... E aqui tem essa linda... Aqui tem... Todas as máquinas são... Profissionais... Aí tem máquina reta... É... Interlock... Overlock... Tem nosso bebedouro aqui... Tem um interfone ali... Tem mamãe... Um dia que eu mandei um negócio lá... Que eu mando toda hora... Vocês dizem a sua mãe... Que você ama ela todo dia... Tem que dizer... Porque depois de morta... Não tem o que dizer não... Viu gente? Pelo amor de Deus... Ali máquina de cortar... Aqui tem outro armário... E aqui tem um... Um... Várias coisas que... É pra entregar... Eu vou... Ah! O antes e o depois... Vou dar até um 360 nisso aqui... Porque vocês vão ver... Como isso aqui vai ficar lindo... Viu? Aqui tem... A mesa de passar... Tem um som... Mega hiper power... Quem quiser... Patrocinar... Viu? A gente aí com mega... Som... E tal... E... A gente fica por aqui... É um lugar super bacana... Isso aqui é tudo feito... Tá vendo? Tudo feito... Ó... Que coisa linda... Tem várias coisas aqui... Acho que não tá dando... Deixa eu ver... Deixa eu ligar aqui a lanterna... Pra ver se vai melhor... Várias coisas tem por aqui... Certo? Aqui é o meu... Escritório... Escritório... Que eu fico sentada aqui... Fazendo uma coisa e outra... Desenhando... Tal... E organizando umas coisas... Então... É aqui o lugar... Onde é feito... Todas... É daqui que sai pro mundo... Ah... A gente vai dar uma limpada nisso aqui... Viu dona Sônia? Pra gente fazer o depois... O antes e o depois... Que tal? Tá precisando mesmo... Tá precisando... Não tá? Olha... Ela é privilegiada... Porque... Ateliê... Desse tamanho... Só dona Sônia tem... Viu? Então a gente vai fazer o antes e o depois... Pode ser? Pode sim... Pode sim... A gente vai limpar... Tá certo? Então tá bom... Então é daqui que sai... Todas as maravilhas pra vocês... Tá bom? Então vai lá... Por favor... Daisy Lucid Dance Style... Para vocês... E aí... Viram? Vocês viram? Hein? Viram aí? Como é que é? Ah... Legal... Tá certo... Eu corto... A flor costura... Minha mãe também costura... Porque... Ai... Nossa... Se não fosse ela... Nem sei, viu? Ela... Melhor do mundo... Então é isso... Daisy você corta... Eu corto sim... Corto... Deixa eu ver aqui... Alguma coisinha... Vamos cortar isso, né? Vou cortar uma outra vez... Deixa eu ver... Vou cortar... Vamos cortar... Vamos cortar aqui... A parte... De... Da calça... Fazer logo um spoiler aí... Da nossa moda... Que vai chegar aí... Pra gente... Essa semana... Vai tá... Ai... Ai... Sujinho aqui... Pra vocês verem... Isso é hora, mãe de galo, cantar... Eu já não moro na roça, não... Mas eu moro em um lugar que tem de tudo... Principalmente aqui em casa... Aqui em casa, como vocês já viram... Tem de tudo, né? Vocês já viram... Tem de tudo... É isso... Tá... Você vai lá... Aprende, gente... Tudo na vida... A gente aprende... Ninguém nasce sabendo tudo, não... Então, por isso eu falo a vocês... Vai lá... Corre atrás... Mede de um lado... Mede do outro... Pra ver o lado que fica... Melhor... Pra encaixar a roupinha aqui... É isso... Né? Aí vai... Tem tantas formas... De você... Se sobressair... Da crise... Tantas... Que talvez... Você nem saiba... O quanto você é capaz... Eu acho bom... Que você comece a acreditar... No seu potencial... Certo? O galo cantando nessa hora... Alguém sabe dizer? Galo cantando nessa hora... Oxe, 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 oxe... Aí na terra de vocês... Galo, canta essa hora, gente? Aonde vocês moram aí? Hein? Quem quiser começar também... A fazer aí... Ó... Corte, costura... Tem cursos aí... E aprende mesmo... A fazer... Eu nunca tomei curso não... Mas vou tomar um curso de modelagem... E... Como é que se diz? Aqui é... É curiosidade... Eu tô medindo, mãe... Aqui... Direitinho... Porque eu pensei que no pano aberto... Ia dar uma pro lado... Outra pro outro... Mas não dá não... Aí eu vou ter que fazer assim... Ó... Pra poder dar... É... Vai ter que ser assim... Pra poder dar... Certo? Fazendo exatamente como a senhora... Me ensinou, rapaz... O fio não sei das quantas... O não sei o que... O não sei o que lá... Aí a gente vai... Ela não tá muito boa... Tá retada... Porque não tem hora que ela tá boa não... Viu, gente? Tô achando que mamãe... Quando tá virada no raio... Aí... Mas graças a Deus... Eu e minha mamãe... A gente se dá super bem... Traz sua mãe bem... Queira bem... Elas são todas assim mesmo... Viu? Viradas... Mas... É o que temos de melhor na vida... Certo? É nossas mamães... Tá? Então... Tá aqui... Cortada uma parte... Vai lá... Certo? No Instagram... Que você vai ver... Na próxima semana... E... Essa peça... Lá... Daisy Lucid... Agradece... Eternamente... A Sônia Lima... Por tudo... Beijo, gente... Fique em paz... E tente... 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 Se você cair... É porque você tentou... Certo? Aí você levanta... E tenta novamente... Tá bom? Somos águia... Beijão, amores... Tchau...